Olá Pai de Jesus, vamos meditar sobre o Evangelho deste dia, Jesus que termina um discurso sobre o pão da vida, durante toda essa semana ouvimos Jesus dizendo isso, antes desse discurso Jesus multiplica os pães, faz esse grande milagre, quando Jesus multiplica os pães e sacia cinco mil homens, muitos vão até ele, porque foram saciados, Jesus inclusive repreende, trabalhar e não pelo pão que perece, então começa esse discurso, nos fazendo olhar mais além, Jesus diz, aquele que come a minha carne não terá fome, aquele que bebe o meu sangue não terá sede, eu daria a vida eterna àquele que em mim acreditar, eu o ressuscitarei no último dia, então alguns discípulos diante dessa palavra diz, quem consegue entender isso, quem pode suportar essa palavra é muito duro, então eu posso me perguntar, por que eu creio, por que eu permaneço na minha fé, eu posso buscar os prazeres que me oferecem a minha fé, a vida fraterna, comunitária, eu também, agora nesse tempo é mais difícil, porque já não temos mais isso, e eu também posso me questionar sobre a necessidade de ser flexível, quantas vezes dizemos isso, precisamos ser mais flex, ou escutamos isso das pessoas, não, isso tem que mudar, a igreja tem que mudar, porque são novos tempos, e Jesus não muda o discurso, e ainda pergunta para os discípulos que ficarem, vocês também querem ir? Então, que meditando esta palavra, não tendo medo de se perguntar, o que é difícil para mim suportar do Evangelho? O que o Senhor me pede como missão? O que o Senhor pede na minha consagração? Como um consagrado, como alguém que é casado, que tem uma família? Alguém em busca da vocação, de assumir aquilo que o Senhor chama? O que é difícil suportar? Então, eu vou dizer com todos os dias, isso é difícil? Não, isso eu não quero, isso eu não posso suportar, ou eu vou dizer como Pedro, a quem iremos, Senhor? Se eu não aceito, se eu não acolho, e se eu não amo a vontade de Deus, o que eu vou fazer? A quem eu irei? Se eu não digo sim, a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio da graça do Senhor, caminhando com esta palavra. Que Deus te abençoe. Obrigado.